Está preso um dos maiores traficantes de drogas do Brasil. Ele foi localizado em Umuarama, no Paraná, pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Gente, e com o apoio da Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Governador Valadares, viu? O homem já é condenado a 25 anos de prisão por tráfico de drogas. Tem 43 anos e não teve o nome divulgado. Ele é nascido em Pau Brasil, na Bahia, e é um foragido da Justiça Capixaba, onde, em 2015, foi preso com mais de 3 toneladas e meia de maconha, sendo essa a maior apreensão feita no Estado. O foragido vivia no Paraná com a família e usava uma documentação falsa, sendo necessário a ajuda de um papiloscopista, isso mesmo, profissional, que investiga as impressões digitais para confirmar a verdadeira identidade dele. De acordo com os agentes da FICO, ele continuava traficando e era responsável por remessas de drogas enviadas para o Espírito Santo e Minas Gerais. Ele está em um presídio do Paraná e espera transferência para o Estado do Espírito Santo. Obrigado.